Salve moçada beleza, sejam todos muito bem vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, Pei Faceiro, tirada mais um conto de várias histórias Machado e Assis, Trio em Lá Menor, beleza? Professor, por que você pôs o Titanic ali? Por que, velho? Tudo vai ver a história, tá ligado? Gente, essa história é narrada em terceira pessoa Então o narrador, observador, está nos contando todo o sofrimento e angústia de Maria Regina Uma mulher amada por dois homens, ai, tragédia Esse conto, gente, ele é dividido em quatro partes E cada capítulo, cada parte dessa, ela é nomeada em italiano Andadio Cantabile, Alegro Monotropo, Alegro Assapinato e Mirueto A Mirueto Wafer, é Então, gente, olha só, cada uma dessas se dividindo em um drama Um drama musicado, sim Mas que drama é esse? Cara, Maria Regina, Rose, né? A avó, né? Que vai falar assim Menina, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Decida logo, não fique enrolando os dois, né? O Maciel, esse jovem mancebo, né? Bonitão ali Jack Rose, né? E Miranda, que é o véão ali Que vai ser o nosso homem sábio e tudo mais E esse é o problema, cara A Maria Regina falava com a avó A seguinte, ó Avó, eu tenho um problema, tá? O Maciel é um jovem, tem 27 anos Ele é divertido, engraçado Uma vez salvou uma criança De ser atropelada por um cavalo Uma carroça e tudo mais Ele é incrível, ele é bonitão Ele é o DiCaprio Só tem um problema Ele é infantil demais Ele é fútil, né? Ele não tem conteúdo, né? Ao contrário do Miranda De 50 anos, né? Que gostava de música Conversar, dar opiniões Ouvia mais a Maria Regina Do que o Maciel Então ele gostava de ouvir a Maria Regina Dava conselhos e tudo mais Então ela se encantava Por aquele homem Aquele senhor de 50 anos E ao mesmo tempo Se aventurava pelo jovem Maciel Que dúvida, Cruel O que faremos, então? Cara, essa é a terrível indecisão Porque assim, gente Ambos não satisfazem a coitadinha Individualmente Como assim? Cara, ela gosta de juventude de um Mas ela queria que a sabedoria Daquele um Tivesse nesse aqui, né? E ela gosta do homem sábio Mas ela queria a juventude Daquele e daquele lá Cara, confuso, velho E daí ela não conseguia se decidir? Não, gente E o que aconteceu? A avó falou assim Menina Escuta o teu coração E ela olha então Para dentro de si Vai para um lugar mais alto Sublime Né? E dentro de si Ela medita Para enfim Tomar a decisão Então De dentro dela Ela conseguiu escutar Uma voz Que vinha como se fosse De um abismo Era o seu consciente Falando Menina Sabe quem que tem que escolher? E ela Gente, é agora Vou ter na minha revelação E ela escuta Qual a voz De dentro dela Dizendo o que? Isso É tua pena Alma curiosa De perfeição A tua pena É oscilar Por toda a eternidade Entre dois astros Incompletos Ao som Desta velha sonata Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá E assim Termina o conto Que dó, velho Sem chance Assim termina o conto Beleza? Valeu A senhora Falou E até